Música Tem oportunidade, equipe gaúcha do lado esquerdo Tem a finalização, chute, a bola vai direto pra fora, sai a direita Limpo Trabalho de defesa, ih, só veio falar, Fernando, veio o chute pra... Capas aproveitou ali do erro de passe do Fernando, ajeitou com a perna direita, bateu de esquerda Jogando com mais bolas longas, né, é importante em cima daquilo que eu falei, né, que tem... olha Éder Lima, olha a jogada do camisa 5 da equipe da casa Limpou, deixou o Amadeu sozinho na jogada Bateu de perna esquerda, ela bateu na trapa Souza, roubou Murilo, puxa pra perna direita, bate Zé Carlos Depois da finalização do Murilo Você vê que o Éder Lima tá em quadro junto com o Bruno Souza Aí o Éder, faz um belo lance Essa jogada do Éder Lima é sensacional, né, ele pede pra isolar Correndo pra frente, arbitragem, mandou seguir Rony, deu o passe, Richard e Carlos Carlos realmente sentiu, né, porque ele não faz nenhuma reação, nem olha pra bola, não olha nada Ele simplesmente cai, ó, e fica estendido, né, independente se a bola fosse cair no pé da equipe do Marreco Porque as bolas tem vindo com mais dificuldades Achou bem agora o Murilo ali Maciel, também com a gente O Rafael Barros Falando que... Olha o giro, Carlos! Bate de perna esquerda, você tá revendo, ó Veio o passe, ele ganha Ajeita com a direita, bate com a esquerda O goleiro do Marreco mais uma vez Aparecendo, evitando o gol Atrás da linha dos 10 E aí vai ficar tomando sufoco, né, falta muito tempo ainda O desvio pro gol! Ele cobrou o lateral Ele jogou a bola em cima do atleta do Marreco O desvio matou o Carlos Você tá vendo mais uma vez, ó Ele bate o lateral, tem o desvio no meio do caminho É o Dixon, né? É o Dixon, o Dixon ficou parado ali Olhou e falou, pô, o que eu fiz? Ele não fez nada A bola só bateu nele Mas batou o Carlos Vamos ver o contra-ataque Agora tem a oportunidade, o Dixon, de empatar! Belo passe, agora me parecia o Japa, né? Devolveu pra ele, ele bateu E acaba desviando no Dixon Morrendo lá dentro, 1x0 pra equipe de Carlos Barbosa Capa bate! Desse tamanhinho, ó E mandou um sapato nela O Richard recebeu Fez o domínio Fernando de frente Bate! Carlos de novo O pé, você tá revendo o domínio Muito bom do Richard Ele encheu o pé O Fernando tava de frente pro gol E o Richard dá o passe E o Fernando bate! Aí recebe o camisa 23 Tenta fazer a jogada pelo lado esquerdo A equipe do Marreco Foi bem agora Na roubada de bola Vem o chute Pedro Bianchini Liza e aí passa da primeira linha de marcação da equipe de Carlos Barbosa Pega o capo em ótima situação É questão de acelerar o passe Veio o chute Pedro Bianchini Pega o chute Padre o chute Pedro Bianchini Pega o chute